Salve Netflusul, da Netflusesca e Dropsistica, Turcira Tricolor, meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops hoje, dia 19 de dezembro de 2021, que promete ser quente, vamos trazer aqui atualizações, chegadas, partidas, montagem do elenco do nosso Fusão para 2023, claro que vamos falar também sobre as análises de tudo que de melhor aconteceu aí nesse final de semana, que interessa ao nosso Fusão, beleza? Interessa a torcida do Fusão, mas vamos pagar aquele merchan, pagar aquela propagandazinha que eu faço com o maior prazer, que tá aqui ó, o nosso aplicativo Netflus, no caso aí você que tem Versace, no caso de iPhone, aponta o leitor de QR Code pra cima, você que tem Android, leitor de QR Code aqui pra baixo, você vai cair direto lá, no nosso aplicativo você vai ficar super bem informado daquilo que de melhor acontece no nosso Tricolor e olha que tem acontecido coisa pra caramba, então nós temos diversas formas de acessar o nosso Netflux, temos aqui o nosso canal, no Drops todo dia, o News e todas as lives que nós fazemos, temos também o site tradicional e temos aí o aplicativo que você baixa de graça, então não dê mole e caia lá e baixe, porque como falei, é 0800, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro tema aqui, vamos falar de campeonato carioca, não sei se anima vocês, pra mim é carioquinha, carioqueta, eu acho importante como início de temporada, acho bacana, tem o seu charme, a gente que já é um pouco mais velho, a gente gosta porque a gente vai lembrando da nossa infância, adolescência, mas na prática mesmo não é um campeonato que hoje seduza a torcida em importância, beleza? Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, a gente fala dele pra caramba e tá aqui, segundo reportagem do UOL, Band SBT e SPN demonstraram interesse em transmitir a competição, por que eu tô falando disso aqui, galera? Porque tem um racha, né? A gente tem de um lado as SAFs de Botafogo e Vasco irredutíveis, eles não aceitam nessas bases e o Flamengo, que basicamente também já acertou com a federação, os tais 20 milhões e aí por conta da desistência de Vasco e Botafogo com a federação, o Fluminense poderia bocanhar um pouquinho mais e ficar com 15 milhões, é o ideal? Não, não é o ideal, mas já é um pouco mais do que se desenhava lá atrás, cerca de 9 milhões. Então, de qualquer forma, se Flamengo e Fluminense fecharem com essas instituições ou algumas dessas, automaticamente, jogos com Botafogo ou de Botafogo e Vasco não passariam, porque eles iriam adotar a lei do mandante e aí adotar uma outra arma de transmissão, a não ser jogos com esses dois times, basicamente teríamos todos os outros jogos. O que você acha disso? O que você pensa? Concorda com a postura do Fluminense, se não concorda, coloca aqui embaixo na caixinha que a gente vai trocar uma ideia, beleza? Vamos ao nosso tema número 2, galera, que é essa aqui, ó, Casuárias. A galera que me acompanha há mais tempo sabe que eu sou, inclusive, até suspeito para falar do nosso colombiano voador, que é o Áries, porque o Áries, na minha visão, foi um dos caras responsáveis pelo sucesso do modelo de jogo do Fernando Diniz na última temporada, na temporada desse ano de 2022. Para mim, ele é muito, mas é muito protagonista. Tão protagonista quanto o André, quanto o Ganso e quanto o Cano. Portanto, eu acho que o Áries deveria ser mais valorizado pelo Fluminense. Mas, Vitor, ele tem ali o seu contrato até 2025. Gente, a gente sabe que no futebol ou na vida secular, o contrato foi feito para ser quebrado. Basta que você pague lá a multa recisória. E tem mais um detalhe, quando você reformula o contrato de um atleta, você tem a possibilidade de aumentar ali a multa recisória e você tem a possibilidade também de aumentar o salário, reconhecendo devidamente a capacidade e o rendimento desse atleta, que é o caso do Cano. Na minha visão, ele deveria receber esse tipo de valorização. Até agora, isso não ocorreu. Até porque eu trago aqui uma declaração do nosso, para o GL, do nosso Cano, que falou o seguinte, sem abrir aspas aí para o Cano, sobre a sua relação e o que ele tem falado, o que ele vem falando com o John Ares. Olha aqui, sempre fala o que ele tem que ficar. Vai ficar. Gente, tomara que fique, tomara que essa cravada aí, que essa palavra definitiva do Cano realmente seja verdade, que isso se transforme em um fato. Mas isso demonstra muito mais do que a vontade do jogador, do Cano em que o Ares fique, demonstra também a possibilidade do Ares estar saindo, né? Demonstra a possibilidade do Ares estar especulando aceitar uma possível oferta, que vamos combinar, trazendo aqui para vocês, não tem nada até o momento de concreto, mas eu fico de veras preocupado, porque para mim é um jogador nevrálgico, central, é um jogador que faz o Fluminense andar, sobretudo ofensivamente, compõe ofensivamente, faz mais de uma função, é um jogador primordial. Beleza, galera? Então, coloca aqui na caixinha de comentário também o que você pensa sobre essa situação atual do Ares, que parece, mesmo com o contrato, ainda nebulosa, beleza? E para fechar, eu trago atualizações do meu amigo Vitor Lessa, que fez aí plantões no final de semana, inclusive, um abraço para o Lessa, e aí ele trouxe as seguintes atualizações. Sobre o goleiro Vitor Eldes, Leandro Dias já fez um vídeo, depois vocês dêem uma conferida no vídeo, que está completinho, ele já deu a opinião, trouxe aí, inclusive, a palavra também do brilhante Paulo Breto, que tive oportunidade e a felicidade de fazer uma live na sexta, está tudo lá. O único que eu posso trazer em relação ao Eldes, o goleiro é que eu não conheço, vou procurar me atualizar um pouco melhor, mas uma coisa que me bate, que não pega muito bacana para mim, é que é muito jovem, né? É claro que o Fluminense queria trazer um jogador entre a idade ali, 22 e 40, do 41, do nosso Fábio. Ele tem apenas 24 anos, é um goleiro pouco experimentado, que estava no marítimo, enfim, não vi muito critério nessa negociação, nessa vinda, mas eu vou me ater mais à segunda atualização do Vitor Lessa, que muito me agrada, que é o meio de Campo Lima, do Ceará, que parece que já está acertado com o Fluminense, falta o Fluminense se acertar ali com o clube, com o Ceará, mas parece que essa negociação vai acontecer pelo que o Lessa trouxe de informação. Beleza? Fico muito feliz, é um jogador que, como eu já falei em outros drops, em outras oportunidades, pode... Eu acho que o jogador se encaixa nesse modelo de jogo, beleza? Sem mais delongas, porque já está ficando longo pra caramba, não se esqueça de antes isso aí, deixar o seu like aqui, que é fundamental, se você não deixar o seu like, esse vídeo não é recomendado e a gente não pode prosseguir o nosso trabalho e também compartilhar, dá aquela moral, quem não é inscrito, se inscreva, está tudo aqui embaixo, bonitinho no canal, quem não é membro do NetFlow, se torne membro, porque também ajuda pra caramba mídia independente, beleza, galera? Mais um Drops pra conta, saudações tricolores e até a próxima, fui!